para a gente conseguir alugar a casa. Então, esse amigo nosso já tinha falado a respeito da casa. O trabalho também... O meu marido já tinha o trabalho certo. E o teu marido ia fazer o quê? O meu marido ia fazer cerâmica, ia trabalhar na construção. E lá em Portugal ele já fazia isso também ou não? Ele trabalhou em Portugal oito anos como pintor e quatro anos como caminhoneiro. Na cerâmica ele nunca tinha trabalhado? Na cerâmica, não. E você ia fazer o quê? Eu ia vender para fazer a limpeza, como todo mundo. A maioria vem, no caso. A maioria vem. E aí foi o que aconteceu. E quando chega na cerâmica sem saber nada, na Carolina do Sul, quanto que eles pagam? Para quem não sabe nada. Quando meu marido chegou, a gente foi para New Orleans, Lusínea. Ficamos lá um ano. Foi o primeiro contato. A gente chegou, com um ano nós ficamos lá. E esse amigo dos nossos amigos já tinha, né? Tinha a empresa de construção e meu marido foi trabalhar com ele. Foi trabalhar em fazer tudo. Não só cerâmica. Fazia de tudo, entendeu? Dentro da construção. Era o ajudante geral, então. É, o ajudante geral. Ele começou a ganhar, se eu não me engano, esse foi o seu dó. E depois ficou por 120 a diária. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.